Sabe quanto tempo que eu vejo que a favela chora E aqui muda nada não Mesmo que se perca a esperança A chuva cai lá fora A alegria vem pela manhã Um menino correndo pros braços do pai Perecia ali a sua esperança Sem amor só dor Sede de vingança Onde come frio o prato da carença Várias consequências Várias mentes cheias de irrelevância Sem ao menos ter uma paciência Vários pacientes Coração doente no passado instante Vários estar de jeito definhando E os que tá do lado nem ligando Nem perguntando Nem ajudando Só pensando no prazer momentâneo É suco instantâneo do estado Por eles manipulado Não mais agado Anda calado É cavalo de corrida que nem sequer olha pro lado Hoje as coisa mudou Eu tô de Camaro O aro 22 cromado Com os de verdade do lado E uma morena Que deixa o passo aliviado Fortalecendo a quebrada Ajudando aqui quem pode Porque enquanto eu posso Sei que Deus tá do meu lado Fazendo enfrenta a morte Nunca fui questão de sorte Manda das nave pro corte Hoje desconto minha raiva no rap Curtindo e ouvindo minha raiva Me afogando Night Horse Deus salve nos mulecote Hoje tem festa da banca meu O bolso tá fofo igual judeu E os inveja que só se fudeu Mesmo que chorem lágrimas de sag Dos que aqui hoje sobreviveu Sei que não foi ontem demorou um pouco Mas hoje os psicologos venceu Meu respeito começa quando acaba o seu Homens fracos fazem tempos difíceis De tempos em tempos Os mesmos tempos que os difíceis Falou que era eu Sabe quanto tempo que eu vejo Que a favela chora E a que muda nada não Mesmo que se perca a esperança A chuva cai lá fora A alegria veio pela manhã Foi que a favela chorou Só quem tava lá viu 7 pm fardado portando um fuzil Matou um molequinho indo pra escola no rio E na hora do depoimento ele mentiu Falou que a bala atirada foi um engano E quantas vezes teremos que estar suportando Engana um incompetente segurando o cano E até hoje a mãe de Vinicius está chorando Meu Deus do céu as coisas tem que mudar Por toda essa molecada pra pensar Vê que na real o crime não compensa Não põe sua cabeça a prêmio ou recompensa Porque toda vez que eu vejo um moleque Não corre, paro e peço que porra Dessa vida antes que morra Toma a caneta e o papel Te apresento o reino do céu Provo que o rap é fiel E te faz bem Sério veja bem Não fiz essa porra Pensando nos bens Fiz subindo de pouco em pouco Sem pisar em ninguém Hoje eu piso um pouco Dentro de uma bênção Eu fiz a melhor a chegar Onde eu passo é pra chegar em todo lugar Hoje eu vejo minha coroa se orgulhar Eu sei que lá de cima meu pai vai me olhar Ele 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 vai me olhar Porque com força de vontade eu fiz o jogo virar Sabe quanto tempo que eu vejo que a fama ela chora E aqui muda nada Só o mesmo que se perca a esperança A chuva cai lá fora Entendeu? A alegria vem pela manhã É o DZ na voz DZ tá ligado? CP DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas